A história de The Doctor gira em torno do Dr. Prakan, que é um cirurgião dedicado ali que faz de tudo pra salvar a vida de seus pacientes. No entanto, meus amores, ele sempre acaba trombando ali, né? O caminho dele cruza ali com o anjo da morte, né? O Dr. Prakan não sabe por que que ele consegue ver esse anjo da morte. E esse anjo da morte, gente, o Dr. Prakan chama ele de Tupi. E o trabalho do Tupi é coletar almas. Então, enquanto um deve coletar a alma dos mortos ali, o outro tem que tentar salvar a vida das pessoas ali antes que chegue nesse estado. Eles trabalham pra lados completamente opostos, né, gente? Então, de primeiro momento, o Dr. Prakan detesta o Tupi, né, gente? Inclusive, ele culpa o Pia ali pela morte dos pacientes dele, sendo que a culpa não é do Pia, mas o Dr. Prakan demora muito pra entender isso. Mas eles vão interagindo ali, com base eles vão se aproximando e descobrem bastante coisa do passado ali. Os dois acabam se apaixonando. Pra que a história de amor entre um humano e um anjo da morte irá durar, Brasil, como ela vai terminar? Vocês vão ter que ver a série pra saber, beleza? Como vocês puderam perceber, a história é interessante, né? Eu diria que a história de The Doctor, Brasil, ela começa te envolvendo bastante. Você fica muito empolgado pra saber o que vai acontecer. No entanto, gente, ela vai perdendo o ritmo. Principalmente no meio da série ali, gente, eles dão uma escorregada boa aqui. A trama acaba ficando bastante arrastada, mas depois ela se recupera no final. As atuações são muito boas, destaque aqui pros dois protagonistas, eles são bem convincentes. Ambos têm uma química excelente. E eu diria que The Doctor tem seus momentos, gente. Tem momentos que você fica bastante empolgado, bem imersivo na história. E tem outros que você fica tipo assim, ah, né, vamos, vai pra frente aí, acontece alguma coisa. E The Doctor tenta seguir aquela fórmula de série médica americana, né? Por exemplo, Grey's Anatomy, onde cada episódio ali a gente tem um paciente diferente, né? Em alguns pacientes a gente aprofunda, outros não. Mas algo que The Doctor acaba pecando aqui, na minha opinião, principalmente porque a história tem essa trama sobrenatural, né? Essa questão dos anjos, da morte e tal, é que em alguns momentos eles focam muito em trama paralela, que não acrescenta pra história principal, e aí a história principal acaba ficando de lado. E algumas coisas a gente ficou sem explicação. Eles poderiam ter explorado muito melhor aí a história principal. Quanto aos beijos, Brasil, quem quer saber aí se tem cenas calientes, né, meus amores, tem sim. E os beijos de The Doctor são excelentes. Pra mim, os atores queriam se entregar total um para o outro. No entanto, a classificação de The Doctor não permitiu. Então é muito emocionante. A gente também tem um casal secundário fofo aqui, que é entre um enfermeiro e um médico. A cena ZNC e beijos dele foi meio meh, mas os dois são bem fofinhos e tem queim. The Doctor conta com 12 episódios de mais ou menos 50 minutos. E apesar dessa escorregada que eu falei aqui no meio, a série consegue se recuperar no final. E vale muito a pena assistir sim, principalmente você que gosta de um boys love com uma trama sobrenatural.